A cidade de Rondon tem como seu patrueiro São Pedro, o santo que foi um dos doze apóstolos de Jesus Cristo. Também é considerado o primeiro papa da igreja católica. No último domingo, a igreja da cidade realizou a grande festa em louvor a São Pedro. Na verdade, foram dois dias de festa. Sábado, dia 9 de julho, quermesse com show musical. Já no domingo, dia 10, grande almoço costelão, show de prêmios e o mega show cristão com Tiago Brado. Uma das maiores festas religiosas de toda a região. Essa festa, o resultado dela é em prol da reforma da igreja nossa. Nós já temos há vários anos, nós já vem trabalhando, vem guardando uns trocos para poder começar a reforma. E esse ano, se Deus quiser, nós vamos começar. Apesar da crise, o povo nosso aqui não mede esforço para poder ajudar a igreja nossa aqui. Aqui hoje tem gostelão, tem leitor, tem arroz temperado, tem todo tipo de salada e tem munhoca, uma comida meio italiana. Reforma da igreja muito esperada por toda a comunidade católica. Quem também gostou muito da festa de São Pedro foram os pequeninos. Brinquedos infláveis e aproveitando o momento de festas julinas, olha a pescaria. Festa boa, tradicional. Realmente assim, foi a semana toda de novena, muita participação. O tempo colaborou, o São Pedro está colaborando. E bastante gente com alegria, na paz. Então a gente aproveita para também agradecer a todas as pessoas que estão participando, que estão colaborando. Porque a festa é para ser do povo. Então a gente faz a festa, é para a confraternização, para nos alegrar, sobretudo, sendo o Domingo Dia do Senhor. Já estaremos fazendo a reforma da igreja e essa festa é para isso também. A comunidade católica de Rondon agradece a todos que participaram, colaboraram e prestigiaram a festa em louvor a São Pedro, o Santo de Rondon. Obrigado, povo macado é, povo feliz.